Hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito louca, porque eu vou jogar um modo onde meio que o nosso jogo vai ser meio que impossível, a gente vai jogar na dificuldade impossível no Minecraft, só que cara, eu já joguei numa dificuldade impossível, só que essa daqui não é uma dificuldade impossível qualquer, é a dificuldade impossível vezes 10 cara, ela é uma das mais, na verdade eu acho que é a mais impossível cara, é a mais impossível de todas, é tipo vezes 10, não tem como sobreviver e cara, vamos ver se a gente vai conseguir passar desse desafio, mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e se perceber todas as aventuras novas e comenta aí embaixo o que você tá achando dessa aventura e também comenta aí se você conseguiria sobreviver aqui nesse modo que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar, e agora bora lá começar esse negócio cara, tem um bloco de comando aqui e aí quando eu ligar esse bloco de comando vai começar o nosso modo impossível, então vamos começar, então vamos começar, em 3, em 2, em 1 e foi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu, meu, mano, tá, é, que é isso, velho, é, então galera, pera aí, deixa eu abaixar um pouco o som, mano, olha isso, por onde eu ando, por onde eu ando, vira isso daqui, tudo vira fogo, e cara, os villagers estão muito rápidos, o que que é isso, o que que tá acontecendo, mano, esse é o modo, mano, olha isso, mano, os mobs são super rápidos, olha a ovelha, tudo pega fogo, tudo que eu chego perto pega fogo e a água seca também, olha, a grama some, mano, ai, 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 que, mano, eu tomei, olha isso, ó, eu vou tomar um dano aqui, olha isso, que era, mano, eu tinha tomado dano, mas foi muito rápido o dano que eu tomei, foi muito rápido, vocês viram, tipo, eu tomei muito rápido o dano, agora voltou, mano, o que que tem é de aranha, mano, a King droppou, acho que foi a ovelha, não, a ovelha não droppa até já, o gato, o gato, o gato, o gato, pode ser esse gato, mano, o lobinho aqui tá, beleza, os lobinhos estão de boas, não tão bra... meu Deus, tá, ó, o Gorin tá lá, mano, pera aí, deixa eu ver o negócio, meu Deus, que bizarro, cara, a grama toda que eu toco vira terra, cara, tipo, ela some, velho, não tem água, não tem mais água, galera, mano, calinha aqui, velho, que que é isso, que modo louco é esse, cara, tá, o Gorin tá vivo ainda, deixa eu pegar esses negócios aqui antes que eles sumam, beleza, deixa eu pegar aqui, cara, doideira esse modo, mano, pera aí, tá, eu tô pensando aqui, aonde que tá... velho, olha os mobs correndo, meu, e olha, tá de dia ainda, imagina quando esse negócio ficar de noite, cara, nossa, cara, vai ser impossível sobreviver, tá, vamos... já tá sendo impossível aqui, né, vamos pegar madeira aqui, provavelmente é... tá, vamos fazer, vamos fazer as... ah, que susto, mano, achei que não tinha dropado, nossa, ia ficar muito triste se a madeira não tivesse dropado, cara, meu, tá bom, tá, tá de boa por enquanto o modo, assim, pega fogo e tal, mas não tá tão impossível assim, nossa, meu, mano, tá estranho os craftings aqui, tá, tá, eu devo estar, eu devo estar alguma coisa na minha cabeça, deve ser coisa na minha cabeça, craftings estão de boas, beleza, a ovelha, mano, não tem como pegar a ovelha, porque olha como que ela corre, ela corre muito rápido, olha isso, cara, o que que... o que que aconteceu aqui... tem que ser... mano, mas será que o Ender Dragon tá nessa velocidade também? velho, que loucura, tá, vamos pegar o golem aqui, olha o golem, velho, nossa, se eu bater no golem eu morro instantaneamente, eu acho, pera, deixa eu testar, deixa eu testar, deixa eu testar... meu Deus, eu bati nele e ele saiu voando, olha isso, cadê o golem? tem um baú aqui, tem um pão, beleza, mano, o golem não me atacou, mas ele saiu, tipo, muito, olha isso, olha a velocidade desse golem, o que que tá acontecendo com esse golem? mano, esse jogo tá muito louco, esse jogo tá muito louco, olha isso, mano, golem, go... tá, é, então, vocês viram, né, esse modo é doido, 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 ah, não, cara, nossa, cara, mano, do nada, foi instantaneamente, eu morri instantaneamente, vocês viram? dois hits de fogo e eu morri, eu acho que, sei lá, eu não sei, não entendi ainda a aumentação mecânica dos... tá, aqui tem uma ravina, isso é bom, tem água lá, a gente pode tentar pegar essa água, mas primeiro, deixa eu fazer a crafting table de novo, né, porque, ai, deixa eu ver aqui, ó, vamos pegar pedra, vamos pegar pedra, porque aí a gente fica, faz uma picareta de pedra e eu tento pegar algumas coisas dessa ravina, aí, vamos subir aqui, sobe aqui, vamos fazer aqui uma, aqui, beleza, mano, olha isso, olha que doido, a grama, quando a gente se aproxima, a grama, ela fica, e quando a gente volta, a grama vai... ah, a grama é, tipo, só em volta de mim, cara, é só em volta de mim, tipo, ah, se eu voltar pra trás, a grama vai voltando, ó, as gramas vão voltando, só que... só que eu que faço elas morrerem, sei lá, a água também, não sei, deixa eu ver a água, vamos ver... ah, não, ah, mano, não acredito nisso, não, ah, isso daí foi muito troll, foi muito troll isso, cara, caraca, deixa eu achar um rio, então, mano, e eu tô ficando lento, ah, eu tenho lentidão, dois, pedra, vocês ouviram essa galinha? Galinha mais rápida de todos os tempos, olha isso, olha essa galinha, cara, as galinhas aqui é muito rápido, as ovelhas é muito... o pântano, tem um pântano aqui, pera, tem uma caverna aqui, não, não é caverna não, opa, ferro, uh, boa, 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 ferrinho, ferrinho é bom, ferrinho é bom, ferrinho é bom, porque aí ferrinho a gente pode pegar e fazer... meu Deus, olha isso, eu tô pegando fogo, cara, o pântano tem água, será que a gente consegue? consegue, consegue, né? Não! Mano, ah, tem, tem, tem como, tem como fazer um bugzinho, bugzinho, galerinha, achamos um bugzinho aqui, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou conseguir pegar um balde de água agora, que eu posso pegar madeira, pega madeira aqui, vamos fazer mais uma crafting table, e vamos fazer aqui com pedra, bora pegar pedra aqui, e fazer uma fornalha, e aí com a fornalha, a gente faz aqui, 5, 6, 7, 8, beleza, aí com a fornalha, a gente faz os três ferrinhos, pra tentar pegar um balde e pegar essa água, cara, ah, agora sim, quebra, ah, bugamos o jogo, não é tão impossível assim não, galerinha, não é tão impossível assim, cara, a gente coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, e agora é só, eu já sei uma forma de apagar o fogo se eu pegar fogo, cara, porque agora a gente consegue, caraca, a água vai voltando também, nossa, que doideira, tipo, o mundo só tá ruim, quando eu chego perto, então, eu sou o problema no mundo, galerinha, é, isso é triste, mas, é, eu sou o problema desse mundo, galera, essa é a real verdade, galera, porque, o mundo só tá ruim, porque eu tô chegando perto, então, eu acho que o problema nesse mundo aqui, sou eu, mano, olha lá, a água volta, então, quer dizer, que a gente quer o problema aqui, tá, vamos fazer o balde aqui, e vamos tentar pegar essa água agora, naquele bugzinho, aqui, eu consigo? Não dá, cara, não, não é possível, Peguei! Ih, peguei, peguei, eu fui mais rápido, mas, cara, eu acho que não vai mudar muita coisa, não vai mudar muita coisa, eu acho, pegar essa água aqui, porque, se a gente colocar no chão, ela some, ah, cara, na moral, na moral, o da hora é que dá pra andar nos rios, nos mares, assim, tranquilamente, sem se preocupar, cara, olha isso, que doideira, que doideira, que doideira, olha isso, cara, mano, que doideira, que doideira, aí, beleza, peguei água, mas, cara, isso é a coisa mais doida que eu já vi no Minecraft, mano, olha que da hora, a gente consegue andar no pântano, tem um rio, tem um mar aqui, tem um mar aqui, velho, olha os peixes, galerinha, meu Deus, zumbi, não, 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 sai fora, sai fora, mas ele não vai ficar, ele vai, mano, olha os peixes, ah, olha isso, cara, os peixes tudo caindo pra fora, mano, olha que doideira, olha isso, velho, não, isso, isso, se isso não é louco, galera, eu não sei o que que é, a gente consegue ir no fundo do oceano sem problemas algum, porque, cara, eu tenho carvão? Tenho, cara, pra gente colocar uma tocha no fundo do oceano aqui pra iluminar, na verdade, vou deixar na minha outra mão, que ilumina também, boa, caraca, que da hora, que modo louco, cara, ai, que susto, mano, olha pra cima, olha a água aqui, a água, mano, que doideira, cara, esse modo, não é um modo impossível não, é um modo mais da hora que eu joguei aqui, cara, assim, é impossível, pode ser impossível sobreviver, mas é da hora, mano, é da hora, cara, cara, que modo louco, esse da água, cara, esse negócio da água aqui é o mais doido, cara, porque é muito doido, cara, olha os peixes, os peixes indo e voltando, tadinhos, cara, tadinho dos peixes, né, a gente nadando aqui de boa e os peixes todos sofrendo aqui na terra, que que é isso, vocês viram aquilo, né, olha aquele creeper, galerinha, é um creeper invisível, ai, não, 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 olha a ovelha nadando na água, mó rápida, mano, vai, ovelha, vai, ovelha, nossa, a gente achou até slime, eu escutei slime aqui, galera, achamos até slime aqui, mano, doideira, 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 e aí, ovelhinha, mano, cadê os zumbis, cadê os, ah, não, ele tá ali, sai, sai, sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi, ai, não, 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 sai zumbi, sai fora, sai fora, sai fora, mano, olha aqui, olha o creeper, olha o creeper, que isso, cara, eu bati no creeper e morri, mas não foi por causa da explosão, foi porque eu bati nele, porque me matou instantaneamente, porque eu dei um hit nele, galera, é isso, fim da história, é isso, o creeper me deu um hit, hit, me matou, olha o esqueleto aqui, cara, vocês viram isso, velho, creeper, mano, eu morro antes do creeper explodir, velho, eu morri antes do creeper explodir, vocês viram esqueleto pulando e atirando flash em mim, cara, foi muito engraçado isso, olha lá, olha lá, olha isso, olha isso, meu, é impossível pra eles, não pra mim, cara, muito doido esse modo, mas galera, é o seguinte, eu acho que a nossa história tá ficando por aqui, se vocês gostaram, já sabe, né, deixe like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam, eu vou indo até a próxima aí, tchau!